Minha mãe é mais bonita Minha mãe é mais bonita Que eu não encontro outra assim De uma beleza infinita Tenho-lhe um amor sem fim De uma beleza infinita Tenho-lhe um amor sem fim Porque me geram no ventre Mamentam no seu peito Porque me geram no ventre Mamentam no seu peito Eu digo constantemente Não há amor mais perfeito Eu digo constantemente Não há amor mais perfeito Deu-me os primeiros beijinhos Embalou-me no seu braço Deu-me os primeiros beijinhos Embalou-me no seu braço Ensinou-me a chamar-me No rosto do meu irmão Ei, se não me amar a Deus No rosto do meu irmão Aos outros como aos meus Que não há maior condão Aos outros como aos meus Que não há maior condão Minha mãe é uma rainha Rainha é luz do meu lar A minha mãe é uma rainha Rainha é luz do meu lar Não há mãe como a minha Não a posso abandonar Não há mãe como a minha Não a posso abandonar Foi condão que Deus me deu Não há fortuna mais rica Foi condão que Deus me deu Não há fortuna mais rica Eu tenho na terra o céu A minha mãe é mais bonita Eu tenho na terra o céu A minha mãe é mais bonita Eu tenho na terra o céu A minha mãe é mais bonita Eu tenho na terra o céu Eu tenho na terra o céu